Jerusalém Jerusalém, lar de amor, mansão de paz e de esplendor Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar Ali o exílio ao fim dará, e o povo santo reinará Jerusalém, Jerusalém, em ti cantando entrarão Os que amaram o Senhor com um sincero coração Jerusalém, lar de amor, mansão de paz e de esplendor Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar Ali o exílio ao fim dará, e o povo santo reinará Jerusalém, Jerusalém, essa adornada de esplendor Em ti a gozo, amor e paz, justiça e glória do Senhor Jerusalém, lar de amor, mansão de paz e de esplendor Por fé podemos contemplar a terra que Deus nos vai dar Ali o exílio ao fim dará, e o povo santo reinará Música